MÚSICA 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 É uma hora de ter em cada manhã Que os sonhos nos vejo Dizer-te até logo E nunca um adeus Com lençóis de lua A árvore tinha que Meio entrego no lua Só confia no mar Com lençóis de lua Com lençóis de lua Carra-se teu curo Não preciso de mais gerar Com lençóis de lua Abro a minha cama Com lençóis de lua Com lençóis de lua Com lençóis de lua Para madrugada Abraça o teu curo Não preciso de mais gerar Com lençóis de lua Com lençóis de lua Abraça o teu curo Com lençóis de lua